Imagine a natureza ao seu redor. Melnick apresenta Botanique O Jardim Botânico é o seu quintal. O conforto é o seu habitat. Respire fundo. Você está no pulmão de Porto Alegre. Viver bem é ter espaço dentro e fora. Viver bem é ter bom gosto em cada detalhe. Viver bem é ter exclusividade. É viver cercado das melhores companhias. É sentir-se protegido. É contar com serviços especiais. Viver bem é estar próximo do trabalho, Do verde e de quem você ama. Botanique Viver bem está na sua natureza. Tchau. 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 Obrigado.